6 perfumes masculinos pra quem não gosta de perfumes, comprar agora! Eita! Não tem nada a ver que eles sejam ruins ou fragrâncias fracas, não é isso! Eu separei realmente 6 ótimos perfumes! Todos eles tem uma coisa em comum que facilita a adoção de pessoas que não usam perfumes! Então, bora pegar essas dicas animais de fragrâncias agora! Mas antes, se você ainda não me conhece, fala Timê! Tudo certo com vocês? Muito prazer, eu sou o Coloral! Fundador aqui do Homem Cheiroso, que é perfumes masculinos e ponto final, um novo canal! Sou eu mesmo, hein? Do Coloral! Vamos nessa! Se você ainda não faz parte desse time mais cheiroso do YouTube por aqui, se inscreva agora! Estamos rumo aos 50 mil inscritos aqui no Homem Cheiroso! Conto com vocês, Timê! Compartilhem esse conteúdo também com quem gosta de perfumes ou então com quem não usa perfumes, né? Principalmente se você tem algum amigo, algum familiar, algum parente, enfim, que não goste de usar perfumes, manda esse vídeo pra ele! Quem sabe a gente não convença ele a começar a usar no dia a dia, hein? Primeiro perfume ótimo! Pra quem não gosta de perfume usar... Olha o borrifador desse cara por aqui, Timê! Meu Deus do céu! Que delícia de borrifar! Que delícia de apertar! Eu estou falando dele! Color Me White, de Milton Lloyd! Pensa numa fragrância que agrada e ainda é muito barata! Se tem uma vibe aromática, fresca e cítrica, muito interessante! O que pra mim, por aqui, nessa fragrância fica mais evidente, são as notas marinhas e de chá verde que se sobressaem aqui no aroma do perfume! Muita gente o compara com o Silver Mountain Water, de Creed! Pois é! E ó, é uma fragrância que você não vai ter nenhuma dificuldade de usar no dia a dia, viu? A cara dos dias mais quentes! Vamos lá a performance desse perfume! Vamos lá, Timê! Na faixa de umas 5 a 6 horas no corpo, tá? Que ele realmente performa em questão de fixação! Mas ó, como eu disse, o custo-benefício é surreal! Vale a pena! Porque ele tá custando, vou até confirmar aqui pra vocês, Timê, mas é isso mesmo, ó! Ele tá custando na faixa dos R$80,00! Imagina pagar R$80,00 num perfume delicioso pra usar no dia a dia! Essa opção você pode encontrar por aqui no Color Me White! E eu tô deixando o link aqui na descrição pra vocês, tá bom, Timê? Desse perfume direto e ainda eu consegui o cupom de desconto em cima desse cara por aqui! O perfume já é em conta! Você usa o cupom, você paga mais barato! Então bora, Timê! Link e cupom aqui na descrição do nosso Color Me White! Segunda indicação, agora nós vamos pra um perfume nacional que também é muito acessível, muito barato e uma baita opção pra você que tá começando agora no Não da Perfumaria, pra você que não usa perfume ou então diz, né? Que não gosta de usar fragrância no dia a dia! Eu estou falando dele, Natura Kayak, o clássico dos clássicos! Uma fragrância que é cítrica, aromática e com notas verdes bem interessantes, ele é extremamente agradável, fácil de usar e muito jovial também, tá bom? Na minha pele ele performa razoavelmente bem, tá ligado? Mas eu acredito que, pra quem não tem o costume, pra quem não usa perfume no dia a dia, se borrifar esse cara por aqui, ele vai ficar com uma certa evidência assim no corpo, tá? Um excelente primeiro passo pro Monão da Perfumaria. Já que ele performa por aí na minha pele, por exemplo, Timê, umas 4 a 5 horas mais ou menos, ok? Ó, tá muito em conta, viu? Pra vocês terem uma ideia, se vocês forem no site da Natura agora, no momento desse vídeo, que eu estou gravando esse vídeo, dia 1 de fevereiro de 2024, ele tá custando R$165, mas você leva 2 frascos. Sim, Timê, são 2 frascos pelo preço de 1, tá bom? Eu vou deixar o link pro Kayak aqui na descrição, se você quer comprar 2 frascos pelo preço de 1, passa por lá agora. Link na descrição, Timê. Perfume fácil, perfume agradável, perfume realmente muito indicado pro dia a dia, principalmente de quem não tem o hábito de usar perfumes. Terceira indicação por aqui, aqui nós já vamos pro perfume importado de uma marca mais renomada, mas que é muito em conta, Timê. Sim, sim, sim. Aqui você vai ter custo-benefício muito bom também. Deixa eu borrifar por aqui, ó. Match Point de Lacoste, Timê. Sim! Pensa em um perfume legal pra práticas esportivas, pra academia, né, como eu usei ontem, e até pra dias quentes. Este cara por aqui é surreal pra tudo isso. Ele é aromático, ele é fresco, tem um fundinho bem interessante amadeirado de vetiver. E o que mais fica evidente pra mim nessa fragrância por aqui, essa saída, esse topo de manjericão, que logo quando você borrifa, pra mim já vem logo na cara, tá ligado? Match Point de Lacoste performa bem, na faixa de umas 5 a 6 horas, com mais evidência na pele. Mas acredito que pra quem não está acostumado a usar perfume, ele vai realmente performar até melhor, né? Porque o nariz ali, tá virgem, né? Tá ligado? O seu preço? Eu encontrei com um excelente custo-benefício, como eu comentei com vocês, tá, Timê? Ó, eu tô deixando o link aqui na descrição, que ele está custando o Lacoste Match Point 230 reais. É preço de perfumaria nacional, tá ligado? Então, link aqui na descrição pra você comprar essa excelente opção pra dias quentes, pro dia a dia e principalmente pra prática esportiva. Match Point de Lacoste. Quarto lugar, aqui eu já trago uma opção mais elegante, Timê. Sim, sim, sim. Não é só de perfume fresco, refrescante, que quem não gosta de perfumes vai começar a usar, né? Você pode, sim, começar com um perfume elegante. Até pro dia a dia de trabalho, este cara por aqui vai ser uma excelente pedida. Eu estou falando dele. Vértice de Asa Parfums. Uma construção incrível de fragrância. Meu Deus do céu, eu tô delirando com esse perfume no ar. Meu Deus. Como eu disse, esse aqui já vai ser numa pegada mais refinada, mais elegante. E Vértice de Asa Parfums lembra muito do Blood Chanel. Um dos perfumes mais desejados pelos homens por aí. Similaridade do Vértice por aqui, ó. Absurda. Ele tem uma vibe cítrica em sua saída, mas que rapidinho já começa a aflorar o seu lado incensado. E refinado também, com um leve adocicadinho, mas bem leve mesmo, em alguns momentos de sua evolução. Ok, Timê? Realmente em alguns momentos ali do perfume na pele, você sente um pouquinho adocicado. Mas nada que vai incomodar, que vai enjoar, longe disso. Vértice vai te deixar muito cheiroso pra ser elogiado em qualquer lugar. Ele é um perfume que fixa bem, Timê. Ele tem poder. Na faixa aí de umas 7 horas, com bastante evidência na minha pele. E o seu preço? Inacreditáveis. R$90,00. Sério. Na faixa dos R$90,00 por aí, você já pode garantir o Vértice, que se parece muito com o nosso tão desejado Blanc. Sério, Timê. Link pro Vértice aqui na descrição. E tem cupom de desconto, hein? Se você inserir Macho Moda, Macho Moda, em qualquer compra que você fizer, no site da Asa Parfums, você ganha desconto, ok? Tem muita opção de perfume similar por lá, de perfume inspirado. Vale a pena demais conhecer o trabalho da Asa Parfums, tá bom, Timê? Link e cupom aqui na descrição. Em quinto lugar, Timê, eu trouxe um perfume por aqui, que gerou uma polêmica grande, né? No começo do ano passado, quando ele foi lançado por aí, muita gente esperava uma coisa diferente, né? E ele entregou outra. Enfim, muita gente gostou, muita gente não gostou. Só sei que ele é, sim, um perfumão, pra quem não gosta de perfumes usar. Eu estou falando de Zahad Artyk. Zahad Artyk é muito, mas muito, mas muito versátil, Timê. Facinho de agradar, por isso se torna uma excelente pedida pra quem não usa perfumes experimentados. Ele foi lançado em 2023, como eu disse pra vocês, né? E por seu aroma por aqui, pelo seu cheiro realmente, que é muito gostoso, ele poderia facilmente estar no topo do topo dos melhores perfumes do ano, tá? Dos melhores perfumes de 2023. Mas o que aconteceu, colorado? Por que ele não está no ranking principal, né? Por que ele não apareceu nas cabeças desse último ano? Por conta da fixação deste perfume por aqui. Na minha pele, por exemplo, Zahad Artyk dura no máximo aí umas quatro horinhas, tá bom, Timê? Mas, na pele de uma pessoa que não está acostumada a usar perfume, que está com o nariz ali realmente mais virgem, entre aspas, né? Eu acho que pode performar melhor, tá? Mas, fica registrado. É um perfume delicioso, tem um cheiro muito agradável, fácil de usar no dia a dia, e realmente pode ser uma boa opção pra você que não curte usar perfume, que não gosta de perfume muito forte, etc, etc, etc. Nossa sexta indicação do vídeo de hoje, Timê, é um importado de uma marca bem renomada que, olha, eu tenho um caso sério com esse perfume por aqui. Sério. Dolce Gabbana Light Blue Italian Love. Dá vontade de usar toda hora. Sério. Me agrada geral, viu? É difícil conhecer alguma pessoa que tenha sentido Light Blue Italian Love e comentado, nossa, que perfume horrível, nossa, não gostaria desse perfume. Não tem, Timê. Não existe uma pessoa assim. Tem um lado ozônico interessante, com notas verdes bem intensas, que funciona muito bem pra ser perfume assinatura, e ó, ele pode ser sim, utilizado em qualquer lugar, praticamente, em qualquer temperatura, tá? Além de ser um cheiro, uma fragrância muito refinada, alinhada, então é a cara de um traje mais social também, no dia a dia de trabalho, etc, etc, etc. Pra mim, ele não funcionou muito bem na pele, e eu gostaria muito que ele fixasse, que ele performasse melhor pra mim, tá? Mas, enfim, como eu já disse por aqui, pra quem não está acostumado a usar perfume, este cara por aqui pode ser uma opção até mais intensa por aqui da lista, viu? Realmente o perfume mais marcante que a gente tem na lista em questão de cheiro e das primeiras horas pós-borrifadas. E o preço colorado? Preço de Light Blue Italian Love na faixa dos 540 reais. E eu consegui cupom de desconto pra você comprá-lo pagando mais barato, tá bom? Se inserir Macho Moda no site que eu indiquei aqui na descrição, você tem um desconto em cima dele. Então, bora, time! Link e cupom aqui na descrição. Agora é com vocês, time! Eu quero saber de vocês. Pra quem não está tão acostumado a usar perfume assim, você ficou curioso em usar alguma fragrância da lista? Comentem por aqui, time! Quero saber qual perfume desses que eu indiquei na lista você ficou mais curioso e mais propenso a experimentar. E se você já usa bastante perfume no dia a dia, se você já tem aí realmente uma caminhada mais longa no mundão da perfumaria, me conta se você já conhece essas 6 fragrâncias que eu indiquei no vídeo de hoje. E quais outros perfumes você colocaria nessa lista? Você indicaria pra quem ainda não usa tanto perfume na rotina, tá ligado? Comentem, time! Os comentários aqui do Homem Cheiroso estão sempre abertos pra vocês mandarem ver, descerem a letra e compartilharem as experiências de vocês. Bora! Aqui em cima temos as redes sociais do Homem Cheiroso, que tem sempre conteúdo toda semana por lá. Bora também! Muito legal! E aqui do lado outros dois vídeos sensacionais pra vocês darem o play. Sempre feitos com muito carinho, especialmente pra você que faz parte aqui do canal. Tá bom, time? Então bora pra cá, bora pra lá e a gente se vê por aqui no canal sempre às 11h45 da manhã. Muito obrigado pela companhia de hoje, até o próximo vídeo. Valeu! E eu fui! E aí